O elevador de um edifício na rua dos Guajajaras, no centro da capital Belo Horizonte, caiu na noite da última quinta-feira devido à superlotação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia 22 pessoas dentro do equipamento, 5 a mais do que a capacidade máxima de 17 ocupantes. 8 pessoas foram atendidas depois do impacto e ninguém ficou gravemente ferido. Em razão do peso excessivo, o elevador travou no subsolo e desceu por cerca de 1,5m até o fosso. Devido ao impacto da queda, uma pessoa foi atendida pelos bombeiros com dores nos tornozelos e outras 7 paramédicos do SAMU, com lombalgia e lesões leves. No prédio funcionava uma unidade do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, e também escritórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, além de consultórios e salas comerciais. Em nota à rádio Itatiaia, o SENAC informou que 13 alunos da instituição estavam no elevador no momento do acidente. Quatro deles tiveram ferimentos leves. Os demais foram liberados, acompanhados pelos responsáveis. O SENAC afirma que acionou as famílias e está prestando o acompanhamento necessário. A instituição também ressalta que os estudantes entraram no elevador no momento em que ele estava vazio, respeitando a capacidade do equipamento. A perícia da Polícia Civil foi acionada para a coleta de informações e vestígios que vão subsidiar as investigações.